Finalmente a época da savana chegou, aqui está o nosso safari agora completamente modificado em coloração no caso e também algumas outras coisas já que não chove há um tempinho agora, até o deserto recuou um pouquinho e também temos a grande proliferação de plantas por aqui, plantas que se adaptam à seca e olha só que interessante, temos alguns das lutas seratops saindo de onde era o deserto anteriormente e agora a pedidos de vocês nós temos 5 driossauros com o nome de Russell, Luca, Hércules, Leo e Nino além também de claro um carnotauro chamado de touro que está ainda sendo fabricado aqui além também de 4 chasmossauros que são basicamente aqueles que a gente coloca para repor até tenho que ver aqui como é que está a nossa galerinha de chasmossauro tem alguns aqui, são 4 chasmossauros, tá bem, agora mais 4 fica uma manada bem legal nós temos também ainda os herrerasauros aqui em cima, eu vou liberar os drioss, peraí, antes que eu me esqueça aí vamos liberá-los pronto, aí os 4 drioss, ok, eles vão saindo aqui e os herrerasauros ainda não foram eliminados, pessoal, infelizmente eles ainda estão perambulando aqui no safari o que é um grande problema porque eles já causaram a destruição de várias espécies principalmente dos homalocéfalos, que eles eliminaram praticamente todos ainda existem alguns remanescentes por aqui ah, e outra coisa, eu sei que a gente já tinha colocado o nome de Russell em um dos dinossaurinhos eu acho que era de Galimimos, mas ele foi devorado só tá o galo aqui agora que coisa não? então vamos colocar no drill, né, me homenagear aí, muito obrigado vamos só esperar ele sair aqui ó, um saiu na real vou botar o nome dele de Léo aí ó, o Léo agora deixa eu ver o outro, tá aqui o outro colocar o nome de Hércules vamos lá, Hércules aí ó Hércules e tem mais um aqui ó, perfeito, que já tá saindo também esse aqui eu acho que dá pra colocar o nome de Russell esse aqui vai ser Russell aí ó Driosauro Russell é bonito agora tá saindo mais um ainda falta dois esse aqui ou não, é o último é o último? não, ainda tem mais um ok vamos lá, deixa eu ver esse aqui é o Nino aí, esse aqui é o Nino ué, pera aí tá faltando um aqui Russell aqui ó esse aqui beleza agora o último né Luca pronto Luca Russell aí temos o Léo a Nino o Nino na verdade e o Hércules perfeito e agora nós temos aqui no outro laboratório o Carnotauro que já está saindo também além dos Chasmosauros que eu já vou liberar aqui pronto Carnotauro saindo vai dar o seu grito provavelmente o Touro deu o seu grito e é isso aí liberado pronto colocamos aqui o nome de Touro e agora ele vai sair aí caçar dinossauros ou qualquer outra coisa cabritossauro no caso e aqui a gente perdeu um Dracorex coitado Dracorex foi eliminado carinha provavelmente nem conseguiu se defender e o nosso Safari o cara aqui está lindão está lindão olha o cara se alimentando aqui o nosso Ceratops muito bem o cara está muito grande o nosso parque olha isso todos os dinossauros espalhados muito lindo até aqui no no nosso santuário no caso olha só que beleza que lindeza Apatossauros aqui Galimimus temos um Dreadnought também Cabritossauros por aqui olha que legal deixa eu ver aqui Nodossauro tranquilo também passeando que Nodossauro que aliás ele estava aqui lembra que a grande população de Nodossauro era por aqui agora eles estão se espalhando agora que sim ah não galera e Herasauro acabou de pegar um Omalocéfalo aqui caraca galera perdemos mais Omalocéfalos e de fato os Omalocéfalos vão ser extintos coitados aqui perdemos um Paxefalossauro o Lene o Lene foi caçado aí pelo touro vamos ver desse lado aqui aqui ainda aquele Dracorex que foi pego pela espinha é e agora a gente só vai deixar mais esse carnívoro chega de carnívoros a gente sabe o que acontece quando coloca mais né vocês viram opa pera aí o cara virou o Alpha aqui o Equilossauro virou o Alpha é que ele se separou aqui desse grupo e agora ele virou o Alpha lá solitário Alpha solitário caraca deixa eu ver tem dois Nodossauros aqui ah esse aqui é Nodossauro esquece que eu falei eu achei que eram Anquilossauros aqui na verdade eu nem sei onde é que estão os Anquilossauros vamos ver aqui pra cima não ué cadê os Anquilossauros só tem um aqui os caras desapareceram caraca galera só tem um Anquilossauro coitado cara tá abandonado solitário sozinho outro Nodossauro que é aquele que a gente viu solitário também aqui ó só tem esses dois agora só tem dois Anquilossauros aqui nós temos os Chong o líder Chong tá aqui bem tranquilo tá passando aqui um Chasmosauro correndo os Saurópodes aqui gostaram de ficar nessa região né bem legal muito bonito aqui nós temos uma mini ilha eu não lembrava dessa mini ilha aqui caraca interessante aqui nós temos os Driossauros correndo tranquilamente felizes cuidado aí pra não ir em direção a Herreira se bem que a Herreira tá lá em cima e a Manadinha tá se deslocando tão correndo pra cá tão indo se esconder agora dos Predadores muito bem aqui nós temos alguns da Azul Ceratops o rio aqui parece que foi cortado ao meio interessante o Soren tá aqui tá tem Carnívoro pra esse lado tem a Espinha aqui é tem Espinha é perigoso opa um aqui acabou de ser pego o Impostor acabou de eliminar a Iguana ih rapaz perdemos aqui o Igonodonte a Iguana foi eliminada pelo Impostor caraca galera caraca perdemos o Herbívoro importante ainda por cima tudo bem acontece 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 vamos ver aqui Dreadnoros tá de boa aqui observando ali os Driossauros temos aqui ainda mais Nodossauros andando pra lá alguns das outras Ceratops por aqui alguns Pax ainda sobreviventes tem dois tem dois ah não eu achei que tinha dois Alpha por aqui eles estão aqui ó pacientes fiquem escondidos aí se fosse vocês nem ia pra lá fiquem por aí mesmo até os Herreras não estão tão perto assim estão aqui pra cima estão perto sim ih rapaz estão muito perto na verdade oh bicho vindo estão vindo lá conversar com os Pax e aí Herreras o que vocês vão fazer vão atacar os Paxefalossauros estão ali ó eles estão com vida cheia eu lembro que eles já enfrentaram vários dinossauros tipo Dracorex além daqueles que eles eliminaram né rapidamente tipo os homalocéfalos mas eles enfrentaram Dracorex enfrentaram Paxefalossauros entre outros são bastante lutadores aqui nós temos um o último de Lofossauros que essa é a contenção mas eles acabaram falhando e aqui agora a gente perdeu né a gente perdeu a nossa proteção não o mais engraçado é engraçado e trágico na verdade ao mesmo tempo porque ela tava indo lá combater os Herreras depois de muito tempo só que ela morreu no meio do caminho foi abatida pelo impostor no meio do caminho e olha aqui nós temos uma batalha de Dracorex de Raio Negro na verdade contra o Alan e o Alan foi eliminado a gente nem viu a batalha direito nem vimos foi muito rápido no meio aqui dos Sauropods ainda uns aqui tão se alimentando tão nem aí e o Malcom tá de costa nem viu ali o Raio Negro atacando o Alan senão ele poderia ajudar mas não enfim como eu tava dizendo aí provavelmente a Igonandonte tava chegando aqui pra combater e aí foi pego pelo impostor no meio do caminho aqui provavelmente nessa hora aqui de passagem ela foi pega e aí já era às vezes dá vontade galera sério de colocar aquele Esteguceratops aqui acho que é Esteguceratops o nome agora me falhou a memória mas infelizmente ele não luta contra os Herrerasaurus mas dá vontade pra eliminar todos os carnívor não sobrar nenhum mas carnívoros olhando pro lado eles tem que se alimentar né galera é a vida deles é verdade e o Dilovossaur acabou de caçar o Leo aqui não teve nem um dia de vida direito coitado o Rose Hércules foi eliminado não Espinho o que você fez pra que você fazer isso eliminou o Hércules cara só sobrou eu e o Luca o eu o Luca e o Nino né cadê o Nino o Nino tá aqui correndo assustado o Nino se escafedeu velho fugiu deixou a gente pra trás aqui e eu tô aqui tranquilinho andando de boa olhando pros lados torcendo pra não ser capturado espero que a gente consiga sobreviver estamos aqui ainda ainda bem o bom do Luca é que ele é verde ele se camufla facilmente aqui com a savana já eu sou um azulzão dá pra ver de longe nada chamativo né aqui nós temos também outro verdinho que é o Nino esse aqui também consegue se camuflar facilmente vamos ver aqui tá as carcaças o Edmontossauro aqui foi eliminado por quem? Herrerasauro será que o Herrerasauro eliminou? eles tão vindo aqui pra... não não cadê eu? tô aqui ó carnívoro mais tem dois carnívoros pertos aqui o Herrera e a Espinha então super ah e tem um impostor também caraca a gente tá cercado galera a gente tá cercado aqui por carnívoro nossa e agora o que a gente vai fazer? não sei mas eu acho que a gente tá aqui no meio dos outros herbívoros não dá nada acho que tá tranquilo por enquanto mas tem que tá de olho nesses Herreras aí esses Herreras que são perigosos eles gostam de se enfiar ali no meio dos dinossauros e já era vai caçando os mais fraquinhos aí depois vai eliminando os mais fortes tipo Edmontossauro deve ter pego desprevenido aqui o coitado do Ed tava de costa ali de boa comendo aí chegou no pescoço e pegou esses Herrerasauros eles sabem muito bem como atacar que monstro tá aqui a gente vai ter uma batalha ao qual acredito que não vai ter um vencedor mas vai ficar bastante machucado aqui o Herrera e o Pac também vai Perry tu que é o Alpha tem que mostrar pros outros Pacs que tu é poderoso vai lá já dá uma cabeçada nele só pra ele ficar esperto mas tomou uma mordida e agora deu cabeçada boa 74 e 81 vamos ver começaram já aquele cerquinho né pra se analisar pra estudar o adversário onde pode atacar perfeitamente tô se observando ainda 74 ainda 81 agora tá tão olhando ainda o Pac podia ajudar o outro Pac né aquele Pac lá no fundão que tá passando olhando pro Dred Norris tá mais um ataque aqui 74 44 agora o Herrera vai contra-atacar provavelmente vamos lá vai Perry dá uma surra nesse Herrera tu consegue cara 49 44 ainda 23 agora vai fugir eu acho será que vai fugir vai fugir isso pelo menos deixou machucado aqui o Herrera mas esse é muito fácil mesmo algum outro Pac pode ir e finalizar ele sei lá enfim aí é uma boa luta mas bom pessoal eu vi a fila por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos além também de colocar mais dinossauros aqui no nosso safari beleza só deixar aí nos comentários que eventualmente vai aparecer aqui o seu pedido tá bom valeu até mais e tchau fui abraço tchau 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 tchau